A melhor competição de futebol amador de todos os tempos. Com essa proposta, a Associação dos Atletas de Hortolândia realizou nesta quinta-feira, 12 de maio, a festa de lançamento do Campeonato Amador Fresquimassas 2022. O evento, realizado no Drudes Hotel, foi uma verdadeira noite de gala e contou com a presença ilustre de ex-jogadores de futebol profissional, como o Gleger Zorzin, que atuou por clubes como Guarani, Portuguesa, Corinthians e atualmente é secretário de esportes de Hortolândia. Gleger ressaltou a parceria com a Associação dos Atletas e disse também sobre o papel da prefeitura na competição. Bom, nós fizemos uma parceria com a Associação de Atletas que vai organizar o Campeonato Amador da cidade, aliás, todos os campeonatos relacionados a futebol. E a prefeitura tem a responsabilidade de dar a arbitragem, inclusive já licitado, já contratado, já homologado, o contrato com duas empresas, a Frajoca e a Arad são as duas empresas contratadas para tocar a arbitragem do futebol amador da cidade de Hortolândia. Estamos muito contentes, felizes, porque são duas grandes empresas, duas empresas respeitadas aqui na nossa região e isso é fundamental e de muita importância. Também dos espaços, ceder os espaços das cidades, dos campos, da estrutura, do gramado, pintura, vestiários, arquibancadas. A festa também contou com o ex-meia do Palmeiras, Cleiton Xavier, com o ex-camisa 10 e ídolo do Guarani, José Fernando Fumagalli, que também brilhou no Corinthians, Vasco, Santos Esportes e outras equipes. O ex-jogador da seleção ucraniana, Edmar, também esteve presente. A festa contou com o desfile e entrega de uniformes dos 24 times da primeira divisão. Após a solenidade, todos os integrantes dos clubes da cidade participaram de um coquetel, com comidas e bebidas, que marcou o encerramento do evento.